Eu estou aqui na fazenda Rancho do Bom Jesus, no norte do Paraná, onde tem criação de gado leiteiro, girolanda e cavalos corde milha. Olha alguns aqui, tem uma pequenininha aqui, olha que bonitinha. Essa é a serenata. Agora a gente vai sair para fazer uma cavalgada com dois cavalos aqui do rancho, que são dois cavalos de lida. O nosso companheiro de cavalgada. Onde ele está? Ele está procurando a água, acho. É só para se refrescar. Calor. 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 Tchau, tchau. 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 Não tem mais nada que comer? Tchau. As férias no Campo acabaram, a gente já está arrumando tudo para voltar para a capital. Recomendo para todo mundo, assim, uns dias de folga perto da natureza, faz muito bem. Eu vou ficando por aqui, porque a gente tem que pegar a estrada para voltar para o projeto da cidade. Tchau e até a próxima, que eu espero que venha a galope.